Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Poco Edition E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Survival aqui no MCP E bom galera, no episódio anterior nós fomos ali explorar aquela dungeon que na minha opinião estava bem hard mesmo Porque eu acho que alguma coisa foi modificada aqui na 0.16, ok? Tá spawnando muito mob ao mesmo tempo, eu não sei se é bug ou se é porque mudou mesmo nessa atualização Galera, e se você não assistiu o episódio anterior, é só você vir aqui na descrição do vídeo Vai ter uma playlist com todos os episódios e você pode estar conferindo qual episódio você perdeu, beleza? E vamos lá galera, nesse episódio eu quero estar fazendo aqui uma plantação com vocês Porque tá difícil estar sobrevivendo aqui sem comida Eu já tô com algumas sementes e também cenouras no meu inventário Porque eu fui lá naquela vila que fica aqui logo atrás buscar lá na plantação dos villages, né? Basicamente eu peguei um pouquinho lá emprestado e assim que possível eu vou lá e replanto de novo, galera Mas bom, pra estar começando aqui a nossa plantação nós vamos ter que encher o nosso balde de água, né? Eu tô aqui com o balde que eu peguei lá naquela dungeon Aquela dungeon ajudou a gente bastante mesmo E aqui logo na frente tem aí ó, uma fontezinha pra estar pegando água Agora vamos ter que fazer aqui uma pá e também inchada, galera E como tá ficando de noite eu vou ver se já dá pra dormir Porque aí trabalhar de dia é muito melhor, né? Vamos aqui ó, clicar na caminha E beleza galera, ficou de dia Vamos então aqui ó, mãos a obra Bom, vamos fazer uma pá Deixa eu ver aqui onde tá a pazinha Vou precisar fazer graveta eu acho pra estar fazendo essa pá Aqui a pá, beleza? E vamos também fazer uma inchada, certo? Agora sim temos aí as ferramentas necessárias pra estar fazendo essa plantação E olha só, completei aí mais uma conquista Agricultura Tá muito fera essas conquistas aqui, galera Deixa eu só pegar aqui a pazinha Colocar na hotbar Vou colocar aqui também a inchada E pronto Bom, basicamente eu vou fazer aquela plantação basicona Que tem aqui no começo do survival Porque não temos ainda muito recurso pra estar fazendo algo automático, né? Então aqui no meio a gente vai estar colocando o nosso baldezinho de água E vamos estar aqui ó, usando a inchada 4 blocos pra cada lado Assim a gente vai ter certeza que vai estar sempre molhando a nossa plantação, galera 4 pra cá, pra cá foi 3, 4 também Beleza, agora a gente faz isso aqui também desse lado Boa E agora é só estar encontrando uma ponta na outra, certo? Desse jeito aqui, galera Olha só A gente encontra aqui essas pontas também E vamos aí estar plantando na metade trigo E na outra metade, galera, a gente vai estar plantando cenoura, ok? Vamos ver aí até quando a gente vai ficar com isso Porque eu quero encontrar mesmo é batata Porque enche muito mais rápido E depois vamos estar colocando aí também animaizinhos presos, galera Pra gente estar fazendo, reproduzir eles, né? Na verdade, não está fazendo nada E sim reproduzir pra ter animaizinhos também como refeição E estar pegando também os recursos necessários Como couro, lã e várias outras coisas mais, galera Bom, terminei muito rápido mesmo Agora a gente vai estar pegando aqui a cerca Eu fiz bastante cerca Eu só não sei se isso aqui vai ser o suficiente Mas se não for, depois eu completo, ok? Agora a gente vai estar aqui fazendo uma barreira Pra estar protegendo a nossa plantação De animais e também mobs, né? Bom, olha só Essas cercas não vão dar, beleza? Eu vou ter que pegar mais madeira Mas a gente pega lá rapidinho Pra estar completando aqui E deixando bonitinho Olha só Coloquei aqui um paranauê a mais Deixa eu tirar Agora a gente vai completar aqui esse lado E eu acho que aqui eu vou colocar a porteira, galera Eu já tenho aqui ela feita Porque pra quem não lembra No episódio que eu tentei aí prender o cavalo Eu tinha feito um cercadinho bem pequenininho E eu fui lá e desfiz ele, galera Ele ficava bem aqui mais ou menos Bom, não deu Vou ter que pegar mais madeira Essa madeira mais clara Eu acho que é eucalipto Ela fica um pouco mais pra lá Então vamos lá buscar Espero que não encontre nenhum creeper pelo caminho, galera Vamos lá Bem aqui na frente É bem pertinho Dá pra pegar aqui super rápido E tá fazendo já a nossa cerca E deixando prontinho nesse episódio, ok? Olha só Aqui já tem uma árvore Nossa, nasceu uma árvore embaixo Embaixo da terra Que coisa bizarra Mas ok Acho que aqui umas 20 madeiras Já vai tá bom pra gente tá pegando aqui E fazendo graveto E também a nossa cerquítia Olha só Tinha uma árvore aqui Caraca Eu vou ter que replantar mais essa árvore, galera Tem uma muda aqui flutuando Já vou pegar ela também Pra tá aí adiantando pra gente Uma plantação Lá perto de casa Daí a gente não precisa ficar tendo que ir Vim aqui super longe Pra tá pegando, né? Apesar que não é tão longe Mas quanto mais perto Melhor, né, galera? Pra quem é preguiçoso Sabe do que eu tô falando Que o Paranáu é tenso Mas enfim, galera Vamos lá Deixa eu ver pra cá Cara, tá do outro lado Será que pra cá não tem? Meu Deus Tá de brinques Tá de brinques Que acabou as madeirinhas pra cá Não acredito Será que essas 12 aqui dá, galera? Ah, tem aqui, ó Achei outra árvore Achei o arvorezinho Acho que essa daqui é também Deixa eu ver É também Beleza Acho que só mais essa que já tá bom, galera Já dá pra fazer a cerquitia E vamos poder voltar E fazer lá O restante da plantação Temos 17 Vou tá levando isso daqui mesmo E vamos então aqui Continuar seguindo o caminho, né? Beleza Consegui chegar aqui Sem salva Não aconteceu nada pelo caminho Até porque é super perto Se acontecesse Mano, eu seria muito nuba mesmo Então vamos só fazer aqui A cerquinha rapidinho, galera Que a gente já termina Aquela parte ali de plantação Olha só Vamos vir aqui Fazer alguns gravetos Cadê a madeirinha pra eu tá processando? Ela tá logo aqui Beleza Vou fazer aqui bastante E aí eu acho que se fizermos aqui Acho que esse tanto de cerca já completa, hein, galera? Olha só 18 Acho que já é o suficiente Não vamos fazer muitas Não vai ficar sobrando E não vamos tá gastando Apesar Que tem muita coisa ainda pra tá fazendo Tem que fazer O local onde vai ficar os animais Depois fazer um celeiro Vai ter muita coisa legal Pra gente tá fazendo ainda, galera Olha só Vai dar pra terminar? Deixa eu ver Aqui Fecha 8 Beleza Boa Deu aqui pra completar certinho E aqui vai ser a entrada Da nossa plantação, ok? Agora eu vou pegar aqui as sementes Opa, tava na agachada E vamos completar aqui esse lado, galera Esse lado vai ficar aqui, ó O trigo Boa Tô colocando aqui tudo Temos ainda 28 Peguei bastante sementes dos villagers Espero que eles não fiquem com raiva de mim Porque eu fui lá e catei tudo Meu Deus Agora eu vou colocar aqui desse lado também Olha, já tem uma galinhazinha Desculpa, dona galinha Mas você vai ficar aí dentro mesmo Até nós encontrar outra galinha Porque a gente já pode reproduzir galinhas também E bom Agora vamos colocar a cenourinha aqui, né? Vamos colocar a cenourinha aqui Beleza Colocar aqui desse lado também Opa, sobrou ainda 3 Boa Opa, tô com fome, ó Quase que a cenoura foi pra minha boca, galera Meu Deus Se eu não presta atenção Eu como aqui o Paranauê sem ver Ok Colocamos aqui também Deu pra colocar em tudo Caraca, ainda sobraram aqui 4 sementes Como não temos aqui cenoura Vamos tá completando aqui também E galinha, você vai ficar aí por enquanto Você vai ficar aí Até nós fazermos aqui um cercadinho pra você também, galera Bom, basicamente fizemos aqui a nossa colheita Posso tá crescendo ali um pouco de cenoura Acho que eu vou tá fazendo isso Pra gente tá tendo mais cenoura pra replantar Porque eu tenho bastante osso aqui, ok? Olha só, tenho 8 ossos aqui E vou transformar aqui em pó de osso 21 pó de ossos aqui E podemos tá ali crescendo as cenouras, galera E temos ali uma galinhazinha também Acho que ela já quer fazer parte aqui da nossa série, galera Olha que da hora isso Caraca, deixa eu passar aqui Beleza E vamos então aqui, ahn Colocar na cenourinha Será que ela vai crescer rápido? Nossa, é 4 pó pra crescer uma cenoura? Meu Deus, que desperdício Não, 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 não Meu Deus É muita coisa Bom, já que não tem outro jeito, né? Vamos então, né, galera? Vamos fazer aqui o Paranauê Porque, caraca, eu preciso achar logo batata, galera Se acharmos batata logo vai ser super legal Porque a batata enche muito mais rápido Olha só, eu quebrei 2 cenouras pra vir uma mais Que desperdício Que desperdício Meu Deus, veio aqui 8 agora Beleza Opa, vem cá, boa E eu poderia voltar lá na dungeon E tentar matar alguns zumbis Pra ver se dropa batata, hein? Porque batata dropa de zumbi, galera Será que a gente vai lá arriscar um pouco? Hein? Será, será? Será que vamos? Olha, eu posso trazer outra galinha pra cá Hum, deixa eu pegar aqui essa sementinha Fique aí, dona galinha Tem outra galinha bem aqui Olha, tem um bebezinho de ovelha Oh, sim Petinha Que bonitinha Ai, a galinha ficou presa Meu Deus, vem pra cá, dona galinha Aqui, ó Vem aqui, minha filha Venha Nade pra cá Venha Isso Garota inteligente Olha só que bichinha inteligente Venha pra cá Venha pra cá que eu vou dar uma sementinha Ó, não Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vou quebrar aqui mais uma também pra ter duas Que aí eu posso estar alimentando elas e já estar reproduzindo Olha só Temos aqui na nossa plantação galinhas Toma E pra você também, toma Faça pintinhos aí pra nós Olha lá, galera Temos agora aqui duas galinhas e um pintinho pra nós E também temos aqui um cavalinho E cadê ovelhinho, bebê? Nossa, mano Olha só que gracinha Vamos estar fazendo um cercadinho pra elas também Futuramente Caraca Deixa eu ver o que tem aqui mais por perto de casa, galera Eu ainda não explorei Se vocês quiserem eu posso estar explorando no próximo episódio Essas redondezas aqui em volta, né? Olha só que da hora Tem bastante lugar aqui pra gente estar explorando E eu acho que eu vou lá na dungeon Ver se a gente consegue batata, galera Bora lá ver se a gente consegue E daí no próximo episódio A gente foca em alguma coisa diferente Como tá indo atrás de diamante Ou tá explorando aqui novos lugares, né? Apesar que eu tô com 7 de iron Mas acho que dá pra aguentar um pouco, galera Vou quebrar aqui essa tocha Deixa eu ver se já vai nascer algum zumbi Opa, acho que não vai nascer ainda, hein? Deixa eu pegar aqui Beleza Deixa eu quebrar aqui essa agora Ó, tá ficando de noite, hein? Vai ficar perigoso pra nós Mas eu sou vida louca A gente vai vir aqui Vou tirar aqui essa tocha Acho que agora vai gerar Vai, 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 vai Ai, caraca Ainda tem tocha pra cá? Ó, tem uma tocha aqui ainda Ai, gerou, 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 gerou Opa, opa Dropa a batata pra nós Dropa a batata Dropa a batata para nós Meu Deus, galera Não gerou ainda Só gerou aquele Que pouco Cadê? No outro episódio Tava gerando um exército de uma vez E aqui nesse episódio Vai gerar um só? Ah, tá de brinques, né? Vou tirar aqui essa tocha também Pode ser ela que tá atrapalhando Ai, caraca Foi só falar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai, vai, vai Morre, 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 morre Morre, beleza Morreu, morreu Eu quero batata Dropa em batata, por favor Batata Ai, dropou cenoura, mano Cenoura não Cenoura não É cenoura, você ferra nós Ó, vou tentar matar por aqui Deixa eles virem pro sol Que aí eles morrem mais rápido Ih, ai, caraca Tava vindo com armadura pra cá, galera Meu Deus O outro ali veio com par Que nem um louco E tá ficando de noite Então a gente não vai poder Tá aqui brincando Ai, tem um zumbizinho aqui What? Zumbi Meu Deus do céu O zumbi Não, moço Ai, eu vou ter que matar o cavalo, galera Olha que zumbi filho da mãe O que é que você tá pensando em sua vida? Tá loucão, é? Oxi Olha só que dó, velho Eu tive que matar Sacrificar o cavalo, mano E eu tô sem vida, galera Não conseguimos nenhuma batata Só dropou cenoura Mas eu vou continuar tentando Pra ver se a gente consegue Tá pegando uma batata também E vamos voltar pra casa, né? Tô com fome E tá de noite Tá super perigoso E eu vou encerrando o episódio Com vocês por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui o like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é super importante E caso você não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades, ok? E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando o aplicativo do canal Baixa e instala em seu dispositivo Pra estar recebendo os vídeos assim que sair Não, mas é isso, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí